Música Fala galera, Michael Soft na área, manos, trazendo pra vocês aqui Um dos primeiros eventos que eu vou cobrir aqui no meu lindo servidor LFS Pro Tô aqui com o meu mano SKC, mano salve SKC Fala pra nós galera, como é que tá? Aí sim, Galberrico, esse menino é rico Salve galera O Morronga Salve Ramosão Cabuloso E aí mano E é nóis mano O negócio é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui uma corrida maluca, né SKC? Explica pra galera aí como é que vai ser É uma corrida maluca, é uma oval, só que com uns desafiozinhos aí, uns obstáculos aí Cheio de obstáculo o negócio, complicado né? Cheio de dificuldade Eita nóis Então vamos lá ver o que vai dar, né? Primeira corrida Então vamos começar? Vamos Fala aí pra galera, como é que é o ganhador? Ganha quanto? Como é que é isso aí? São quatro rodadas, dez voltas cada rodada Ganhou a rodada, levou um milhão Meu Deus do céu, um milhão meu irmão Um milhão, você tem noção do que é isso? Já vai começar primeiro, hein? Vamos lá, vamos embora Ó, já tô vendo a galera aqui já Opa Quero saber não, eu vou participar também, vou correr também Vai correr também? Vou correr também Ó, já temos aqui o cara, o MTS, Vitinho O outro camarada ali, o DK Pablo Vai começar a largada Nossa, e tá lotado E foi, hein? Começou, começou Começou Nós estamos aqui com o décimo segundo, ó Enquanto o pessoal vai assistindo aí Já O Vulture tá comendo aqui no YouTube A galera tá batendo ali, ó Ih, rapaz, essa corrida maluca Um, ó MTS tá em primeiro, mano Devagarzinho sempre, ó Tô passando a galera aqui, ó Vamos para Pulou Opa Meu Deus, mano Eu tô vendo um monte de gente se estribando, velho Ai, velho MTS tá indo embora, velho Atrás dele estamos aqui o Nip5 Por enquanto só, né? É, por enquanto São 10 voltas Por enquanto Já capotou Primeiro lugar já foi Primeiro lugar já era Ó, o Nip5 já foi também O Nip5 também já foi? O MTS descapotou Andando de lado Pensa num cara cagado Nem fala, velho Olha como é que os caras tá passando, mano Bora, hein Agora tem o quê? O Ramos tá em primeiro? É, rapaz Mas eu não conto não Tô só correndo só por correr mesmo Não tô preocupado em pregar o prêmio Ramos, se chegar na última volta em primeiro A gente chuta ele no centro do ar Chuta? Ó, o Vitinho Fingi que nem conhece O Vitinho tá querendo segurar aqui Mas não tá no céu O que que ele tá arrumando da venda não, mano E o MTS Só que eu saio da primeira curva Chegando na última volta Eu paro, filho Os freios Paro mesmo Ó, o Vitinho chegou batendo O MTS também bateu junto No caso o Vitinho é o primeiro, certo? O Vitinho era o primeiro, né? Era o primeiro Agora ele rodou-se E o MTS assume a posição novamente Mas os dois tão bem Tão bem tranquilos, né? Eu já parei aqui Deu uma paradinha aqui, ó Eles tão arregaçados já também, né? Nossa, esse aqui já era O cara tá capotado Nossa Pode estourar É, lembrando pra galera aí Que pode estourar É Olha o nono colocado Oitavo Que o nono sabe se é nono Oitavo Eu vim mais pro meio do pilotão aqui Pra gente ver o que vai acontecer, tá ligado? Caramba, velho Vai a morte súbita, ó Vai a morte súbita E primeiro o MTS aí Tranquilo, hein, velho? Ixi, acabou de bater Acabou de bater Eu falar o nome dele, ele bate Já parou pra analisar isso? As duas vezes que você falou Você falou a primeira vez Ele capotou Você falou a segunda Ele bateu Deixa o menino quietinho Deixa o cara Deixa o cara de boa, né, mano? O Glaubão aí tá em segundo É, rapaz O Tava, né? O Tava, né? O Tava Tá vindo muito bem até agora Já estamos na segunda volta Já, hein? Meu Deus Será que chega até o sinal? Não sei não, viu, mano? Será que chega? Bandeira amarela Primeiro lugar ainda com o MTS O MTS tá tranquilo, né, mano? Eu consigo carregar bem A galera tá rodando bastante Capotando bastante, hein? É, o problema é que os outros Estão batendo Capotando mais do que ele Mas tem o Kevin aí Na volta rápida Ele fez a melhor volta? O Kevin fez a melhor volta Fez 16 segundos Praticamente sem bater Olha, o último colocado É que limpinho o BK Ele não tá nem com o carro não Certo Eu acho Não é o mesmo carro Ele tá com aquele outro lá O tração prazer Tá liberado Tá liberado esse carro também, né? Tá, né? Tá liberado O Titã Owen Saiu do pit agora Eu tô achando que ele É, o MTS Tá arrumando uma brigaiada Aqui com o último colocado Enquanto isso O Kevin permanece em segunda Tá bem atrás do MTS Acho que o MTS Vai levar essa volta Os caras entram na frente Assim mesmo do nada Ele não quer nem saber mesmo Já bateu Bateu de novo Viu amor Daqui a pouco O carro dele Não vai estar valendo mais nada Se é que vale alguma coisa agora Né? Ó, fizeram outra passagem Quem foi? O Kevin? Que passou ele? Não Kevin permanece em segunda Ah, então eu acho que foi retardatário Que passou ele ali Vitinho em terceiro Nip5 que tá disputando ali com o Ramos Já Em quarto lugar Ramos passou em terceiro Quer dizer, é quarto Nip5 que é pra quinto O MTS tá sabendo de longe Pegou a manhã de circuito Na segunda bateria A gente já muda ali Umas posições de obstáculo Na segunda bateria Já vai ter outros obstáculos Alguns vão levemente dar uma modificada O MTS bateu agora de travar Vai ter que restaurar O Kevin passou Show que roda ali no meio Nossa O Vitinho usou o carro do MTS pra passar, mano Isso vale? Ô, profissão Isso vale? Vale tudo, pô Ele passou por cima do carro, mano Vale tudo Vale tudo Nossa, o carro dele tá muito ruim, velho Eu não sei como é que até agora Alguém não ficou Não deu uma freadinha ali na rampa Pra outro bater E ele voar Dá pra passar os obstáculos assim também, né? É Nossa, a suspensão traseira Duvidinha, irmão Mas tá horrível, hein? O Fantasma ali fez a ultrapassagem No Glauber voando O Glauber tá bem aqui perto Aqui também, ó Nossa, a suspensão do Glauber tá zoada também Ele faz, rodou e bateu Ele capotou ali A Kevin primeiro agora É no MTS Ó, o trem tá feio, viu, rapaz? Aja coração O Glauber em segundo O Ramos em terceiro O Bit em quarto O carro do Nip5 Não tá passando mais quarta, não O Kevin tá lá na frente, né? O Kevin tá jogando bem, né? É, o MTS também tava, né? É E agora tá lá atrás É o minuto O Glauber e o Ramos Tão jogando sério mesmo Ou ou tão? Não, eu tô zoando aqui Eu acho que o Glauber tá sério Tá sério? Sim Eu tô pra zoar Ele não fala nada Ele tá concentrado ali Eu já parei Eu preciso do dinheiro Eu sou pobre, pô Ih, um jogou de lado ali E foi mandando um abraço Eu tô com apatia pra mãe Ixi, ó o outro ali O Imortal pra combate O Imortal combate Rolou um fatale do Akuma agora ali Eu já parei meu carro no meio da pista Já rodei Já fiz de tudo Eu não tô jogando sério não É, rapaz Estamos na quinta volta O Kevin aí Tranquilo O MTS caiu bastante aí Pelo fato de ter bugado o carro, né? Nossa, foi muito esquisito, mano É, cara O MTS tava em primeira em um bom tempo, você viu? O Modine só acaba no fim, né? Só acaba no fim Mano Tô aqui no carro do Nip5 Nip5 Em segunda colocada O Kevin caiu O Kevin caiu de posição, né? Fui pra terceiro É, rapaz É, o Ramos tá em primeiro Nip5 em segunda Em segunda Vamo lá, Nip5 Kevin em terceiro O Newwatch em quarto O João em quinto E acaba de ser passando pelo Glober O Glober tá em quinto O João em sexto Nossa, pegou a mureta e rodou Ih, o Pedro em décimo, hein? Kevin acabou de parar Nip5 Não Não, não Minha suspensão foi pra casa do cacete, né? Cachaprego Tá todo mundo assim É só na exclusividade sua, né? Não, não Não é exclusividade tua, não Ó Particularmente falando Nip5 rodou E ainda continuou Permaneceu em segundo colocado, hein? Segundo não Tá em primeiro, né? Porque o Ramos só tá brincando Só, só Caralho 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 Posso falar uma coisa pra vocês? Os caras foram espertos E eles seguem o Ramos, mano Porque o Ramos treinou na pista, né? Ele só tá brincando Mais ou menos, né? Eu treinei não Porque foi mudado, né? Não é mais ou menos Hã? O layout foi mudado Foi mudado? Foi o antigo Esse novo Que a gente fez E eu acabei de bloquear E o Nip5 acabou De usar a primeira posição Eita, noz Eu bloqueei a pista E você bloqueou a pista E o Nip5 E o Nip5 MTS, mano Caiu muito de posição E o Nip5 tá com tudo aí Pra ganhar um milhãozinho, hein? Eita Será? Será? Sétima volta Kevin não tá muito atrás, não, hein? É, o Kevin tá E a probabilidade de ficar preso aí no nada Mas o Kevin tá longe do Nip, viu? Não, longe não Tá razoável Ixi, é só falar do Kevin, ó Só falar do Kevin, mano Que viagem Bora, galera Bora animar aí E ver se Assumem posições Os caras vão rodar também 18 segundos Tentem se Tentem manter pelo menos a A suspensão do carro de vocês Tentem ver se dura mais Nossa Viu, Kevin? Eu vi, tava aqui Eu tava na câmera dele Ficou preso Se alguma alma caridosa ajudar ele Vai passar ali em cima do teto dele E empurra ele o corpo pra fora Ô, cara, na agressividade comigo aqui, filho O cara tá lá em Lá no meio Lá no outro E nessa Acaba no fim, mano E nessa brincadeira o Nip5 vai indo, né? Ele tá até com um setup estranho ali, ó Ele engata uma quinta É, estranha, não é? Olha lá, ó Eu percebi a quinta dele mortona, não é? Mas eu tô achando que é Eu tô achando que é a transmissão dele Que foi pro saco, não é? Pra quem tá correndo Tá vermelho, minha mãe Em Brás Ele tava demorando muito Pode rodar o amiguinho Pode jogar ele na parede Pode fazer que vocês... Faz o que você quiser, irmão Aqui é a corrida dos doidos, tá ligado? É, o CMS Capitão Ele parou num lugar aqui E se sentiu tranquilo e feliz O CMS Capitão O CM Capitão, né? Olha o Nip5 rodando Como que eu faço pra selecionar Pra clicar no nome dele ali No N ali e... Ah, tá Entendi Achei Já foi Já achou, né? Já achei Nip5 É, apesar de tudo O Kevin Race ainda tá em segundo Não achei Como é que faz? Como é que faz? Não achei Como é que faz? Aperta N Tá vendo o que? A lista de conexão? Uhum Tô vendo Aí tu tá vendo que tem um M, um W, um KS ali no final Só tem um T e um W Clica no W É porque alguns tem W, alguns tem KS Ah, tá Aqui Ou tu pode passar no Tab mesmo Aham Não, peguei a manha Que é o que eu tava querendo saber isso Então, mano, temos ali a classificação, o negócio tá feio Tip5 tá bem bacana, bem tranquilo, né? A melhor ali foi dele? Aquela melhor ali foi dele? O 816 Que a melhor volta? É? É, a melhor volta dele Pra quem te assistiu aí no YouTube, ó Tá rolando o Voucher Tá rolando o Voucher na live aí do Microsoft também Com certeza Assim que acabar esse vídeo aqui, vai rolar um outro Hã? Eles tão reclamando aqui que só tem W, 5 cabos Começar a mandar uns de caixa aqui Com certeza O pessoal quer ganhar um milhão logo na primeira, tá ligado? É, pode achar que tá... Na primeira coisa, já é Tão querendo já ganhar um milhão É Aqui, aqui já tem 30 pessoas, mas eu tô no sorteio do Voucher Galera boa Agora eu caí pra última Entrei no pitch Ó o Nip, o Nip parece que... Ah não, o Lipinho Lipinho os BK Nossa, ó o Lipinho Vai prejudicar o Nip Nossa O Lipinho tentando... É porque o Kevin bateu, cara O Kevin bateu também Kevin bateu também? Bateu Se não dava tempo, acho, de passar Nossa O Kevin tá muito complicado aqui, velho O Nip vai entrar na última volta, hein? Como dizem, só cá... Enfim, tava o MTS em primeiro Foi o Kevin, foi o Glauber, foi o Rami... Não, o MTS voou pra quase o último, velho Olha onde é que o MTS tá ali, mano E o Nip tá na última volta É, rapaz, não é fácil não Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada no Nip Que eu tô achando que é o ganhador do primeiro milhão, hein? O que que cê acha? Será? Eu acho que é o primeiro ganhador Fácil Mas que ele capota nessa rampa aí agora? Já pensou? Que é o primeiro embaixo dela Ó, capotou não, passou bonita Ó, ó o rolo aí na frente Tá indo na mãe Olha quem tá na frente dele É, você vai dar uma volta No cara que tava em primeiro Aí, ó Ele tá esperto, mano Ele tá deixando os retardatários Abrir a passagem pra ele ir embora Hã? Curtiu a esperteza dele? Sim Andando a maciota Já tá garantido o título Hã? Jogou uma quarta Porque a quinta dele tá morta Olha, mano O Vitinho, mano Olha o Vitinho Usando a malevolência, mano Você viu o Vitinho tentando ali? Passou Concluído Temos o vencedor Nosso amigo Nip5 Mano, tu é muito bração Mano Nós temos aqui o primeiro ganhador Do primeiro milhão Fez aí Todas as voltas possíveis 1,16 É a melhor volta até agora, hein, mano É a melhor volta, ó 1,16 A volta dele Não, a volta dele foi a melhor volta até agora De todo mundo Olha aí 1,32 1,30 1,31 1,24 Ele fez 1,16 Tá ligado? Muito bem Fazendo 3 minutos ali De volta É, foda Não, tem gente que fez 16 minutos Pegou a mãe Pegou a mãe Pegou a mãe Pegou a mãe E, mano Amanhã Vai ter outro vídeo de corrida maluca Também pra vocês Beleza? É nóis Valeu Fui